Em 2001... Na altura só havia um... Bruna! E havia o... O quê? É pá, lê tu! O quê? Não é bom? Não, acho que não. Bernardo... Não gosta de ti, não mereces... Esquece! O quê? Olha, esquece, é tu que mandaste essa merda desse avião que não deves ter onde gastar o dinheiro, oh estúpido um raio! Vai cagar, é! Vai cagar a mata! Olha, estes aviões, na minha opinião, é desvalorizar-se. É só para destabilizar-se. Olha, o dinheiro que as daste deste avião dá a caridade, oh estúpido um raio! Faz como é filantropia! Ou então vai brincar mais com o Pirilau! Idiota! Mas espera aí... Mas espera aí! E o Bernardo já não está nesta cá! E o Bernardo já não está cá! E o Bernardo não está cá, meus amores! É se for... O Bernardo, a Bruna não gosta de ti! Não sei, não sei! Vai pedir a morada! Oh, Tini corta ao pescoço! Oh galo! Este aqui deve ser mesmo... Tini corta ao pescoço! Si jamais! Vai pedir a morada dele, oh idiota de um raio! Olha, vamos ignorar o óbvio! Mesmo! Ignorar o óbvio! Podes bazar! Pode bazar! Pode bazar! Ir embora! Estão a dizer isso! Porque ela está a tirar a mim! Eu gosto de homens! Não sei! Não sei!